Muito bem, estamos aqui com o Netinho para falar sobre Aracaju, sobre a carreira. Vamos falar de muita coisa boa, Netinho. Mas também falar, infelizmente, desse fato que aconteceu na semana passada, que foi o cancelamento do show que o Netinho iria fazer, puxando o bloco por amor ao IAT, no dia 29 agora de janeiro. Mas, Netinho, respirar o ar sergipano, respirar o ar de Aracaju, sempre é especial, não é isso? É bom demais, rapaz. Eu vivi aqui, a vida inteira eu vim aqui. Aracaju foi a primeira cidade fora da Bahia que eu fiz o meu primeiro show. Como banda beijo ainda, foi aqui. Então, meu estatudo começou, lata, longa, 1900 e bolinhas. Em 96, você gravou o hit Mila ao vivo aqui em Aracaju. Ou seja, levou o nome da capital sergipana por todo o país, por todo o mundo. Numa casa que fechou, que era sensacional, que era o Augustus. Não lembro quantos shows fiz no Augustus, lotados. Era incrível. Às vezes até fazia no mês seguinte, porque era tudo muito bom. E quando a gravadora me convidou para fazer o meu primeiro CD ao vivo, eu disse que ia gravar no Augustus. Porque, até hoje eu falo isso, de todas as casas que eu já cantei, era a melhor acústica que eu ouvia. Por isso ficou a qualidade tão boa. Vendeu 3 milhões e meio de cópias no meu CD. Porque a captação do show foi incrível, cara. Foi tão bom, Foca, a captação, que o público, como eu cantei meus maiores sucessos até aquele instante, todo mundo sabia as músicas, o público, nos 3 dias lotado, cantou muito forte. Parecia um coral. Coral, um ensaiado que não era. Mas, na gravação do show, veio um técnico brasileiro que mora nos Estados Unidos, Mug, em Canazio, um amigo, em uma assímbula. Ele veio gravar. A Universal trouxe, que era a Poligrã. Quando a gente foi para Los Angeles mixar o disco, botou o som da banda inteira. Quando botou o som da minha voz, que aumentou o som do público cantando, o óculos de línguas estava mais forte do que a minha voz mais alta. Minha voz não prestou. Ninguém sabe disso. Estou cantando agora a você. O que foi que aconteceu? Quando aumentava a minha voz, para ficar, o povo viu o que eu cantava, o público estava mais forte do que eu, porque meu microfone captou o público, porque eu estava ali junto do público. Então, foi o que eles fizeram. Não usaram aquela voz. Me colocaram lá no estúdio em Los Angeles, numa sala, com o vidro desse aqui. O técnico lá na mesa com a esposa. Ele pediu a esposa dele para ficar do outro lado do vidro, com o meu amigo que viajou comigo para Los Angeles, Guilherme, balançando, levantando a mãozinha, para eu acreditar que estava no show. Botaram no meu fone o som do show todo, para eu cantar como se eu estivesse no show. Então, se você ouvir meu CD, eu estou rindo o tempo todo, porque eu me sentia no show, e meus amigos dançando na frente. Lembrando daquele momento lindo, bonito, especial, né? Inesquecível, inesquecível. Então, está aí, olha, uma informação exclusiva a respeito, um detalhe exclusivo sobre esse show ao vivo que o Netinho fez aqui em Aracaju. Então, o coral do público é original, é dali. Mas a voz do Netinho foi do estúdio. Foi do estúdio, ouvindo o público. E foca, quem me deu o CD ao vivo de 96 e todo aquele sucesso foram vocês, de Aracaju, porque eu escolhi gravar aqui e o público respondeu. Rapaz, quem foi naquele show ali, não vai esquecer nunca, porque foi um negócio lindo o que aconteceu ali. Os caras da gravadora não acreditaram, pô. Netinho, isso não existe. Isso não existe, rapaz. Olha aqui. Porque não se gravava, Netinho está falando que não existe, porque naquela época não se gravava show ao vivo. Não tinha essa moda. Não tinha CD ao vivo de artista. Aí, quando eu gravei o meu que estourou, veio uma rinca. Na Bahia a gente fala rinca, que é um monte, né? De gente gravando. Um magote, um magote. Um arruma. Um arruma. Um arruma. Entendeu? Então, todo mundo passou a gravar CD ao vivo a partir desse CD que o Netinho gravou aqui em Aracaju. Agora, Netinho, você recebeu o título de cidadão aracajuano. Precisava do título para ser coroado como um aracajuano de corpo e alma? De jeito nenhum, amigo. Porque o povo já tinha tornado Netinho. Porque nós em contas aqui já fizeram isso. Sim. O título apenas confirmou, né? Que foi uma entidade, a Câmara de Vereadores, que me deu em 96, 18 de julho de 96, no mesmo ano recebi de Recife e no ano seguinte de Salvador, título de cidadão. Entendeu? Então, a identificação com o público aracajuano, sergipano, é de muito tempo. São 35. E desde o primeiro show? 35 anos. 35 anos de carreira. Porque a primeira vez que eu vim aqui foi em 87. Não era nem Banda Beijo ainda. Era Banda Beijinho. Porque era todo mundo muito jovem. Sim. A gente fez um show que nem me lembro de foi. Era Banda Beijinho. Depois que virou Banda Beijo. Então, tem muitos anos. Mais de 35 anos. Netinho, a gente vai falar a respeito de uma situação. Porque você teve três AVCs, não é isso? Eu operei três vezes em uma semana. Muita gente fala três AVCs, mas não lembra que foi em sete dias. Eu tive o primeiro. Três AVCs em uma semana. Em uma semana. A minha sorte, porque você vê que eu não tenho dificuldade de motora, né? Sim. Quem tem AVC, normalmente fica com o rosto torto. Eu não fiquei, porque eu já estava internado nesse libanês. Tive os três AVCs lá. Tive o primeiro. Operou no mesmo dia. Dois dias depois, eu estava na UTI. O médico que me operou foi me visitar. Ele disse que quando entrou, eu estava babando e mastigando. Outro AVC. Me levou, operou, abriu o cérebro no mesmo lugar, no cerebelo. E três dias depois, tive o terceiro. Dois hemorrágios e o terceiro isquêmico. Operou. Tive hidrocefalia depois. Teve que furar meu crânio aqui em cima. Botar um tubo para ficar saindo água com sangue. Doze dias. Gente, isso tudo não é tristeza, não. É coisa bonita. Porque eu estou vivo. Deus me deixou vivo. É só para contar a vocês e falar o que é superação. Um ser humano conseguir superar os problemas da vida. Porque problemas, que a gente vai ter sempre. A vida de problemas. E a gente tem que aprender a contornar os problemas. Passar por cima deles. Com filhos, família, amizade, todo mundo. A vida é isso. Nesse período aí, alguns colegas da imprensa nacional falaram, noticiaram a sua morte. E algumas pessoas aqui em Aracaju, a gente estava conversando aqui nos bastidores, antes de começar essa entrevista, já estavam imaginando justamente que você teria realmente morrido. Enfim. E você está aqui vivo, cara. Você é um milagre vivo. Minha mãe, eu estava internado em São Paulo. Minha mãe leu em Salvador. Quase teve um troço. Que eu tinha morrido. Minha filha também. Olha a irresponsabilidade de um repórter desse. Não vou citar o nome aqui, que eu não cito o nome de ninguém. Mas colocou lá que eu tinha acabado de morrer no estilo libanês. Mentira. Fazem isso o tempo todo. Entendeu? Mas existe a justiça divina. Você passou muito tempo sem cantar, né? Por conta do período internado. Cinco anos proibido de cantar. Como foi a volta aos palcos, aos trios? Na volta, na verdade, foi no terceiro ano. Porque o doutor Calil notou que eu já tinha me recuperado bastante. Ainda tinha tontura. Esse netinho eu vou liberar a partir de dezembro. Mas você vai fazer um show por mês. Meu primeiro show de volta foi em dezembro de 2016. No Clube Monte Líbano, no Reveillon do Rio de Janeiro. Fiz um show lá lindo. Desci do palco descalço pra cantar com o povo. Foi lindo. Todo mundo com saudade. Cantei junto com as pessoas. Voltei ali. E fiquei fazendo por um ano e meio um show por mês. Ele começou a aumentar. Agora pode dois. Agora pode três. Até voltar direto. E aí, em 2021, eu fiz meu último show. Porque veio a pandemia. Meu último show foi puxando bloco imprensados em Campina Grande. Um bloco lotado, esgotado. Um mar de gente na rua. Não teve confusão. Foi lindo. Parei porque teve a proibição de não pode, um trio, não pode. Aí parei. Então, desde lá, você não faz show. Não faço show. E não pensava em voltar agora. Só voltei porque o gênio me convenceu. O que eu não queria fazer esse ano. Eugênio é o diretor do... Comodoro. Não é isso? Comodoro. Comodoro do Yacht Club. Meu amigo. Não tô falando mal de Eugênio. Ele é meu amigo. O senhor conversou com ele, inclusive. Tem um senhor ou não, você? Senão eu vou lhe chamar de senhor também. É porque teve um diretor de jornalismo que me deu uma broca. Teve um diretor de jornalismo que me deu uma broca quando eu chamei o entrevistado de você. Ele disse, olha, ele não é seu parceiro pra chamar de você, né? O senhor sabe que eu tenho um 56, mas não me acho velho, não. Mas essa conversa com o Eugênio, que é o Comodoro lá do Yacht Club Aracaju, como foi? Foi excelente ontem de noite. Ele tinha me dito que ia em Salvador essa semana. Eu disse, Eugênio, lá pra minha casa. Eu disse, vem no fim de semana, sábado e domingo. Ele disse, vou ver. Não veio. Então o que eu pensei, eu disse assim... E falei olhando nos olhos dele ontem. Eu disse, será que o Eugênio vem? Ou vai ficar deixando o tempo passar? Por isso que eu vim aqui pra conversar olhando nos olhos dele. E quando ele disse, mas netinho, eu ia. Eu olhei pra ele ontem e falei assim, Eugênio, será que você ia olhando nos olhos dele? E ele disse, inclusive eu vou passar quatro dias da sua casa pra dar. Ele disse, pode ir a hora que você quiser. Você vai comer a comidinha da dona Luz, que trabalha comigo há 30 anos. Vai adorar, é meu amigo. Então, conversamos tudo, foca ontem. Ele entendeu que o show não é uma brincadeira. É uma profissão de uma pessoa. É o ganho de vida de uma pessoa. Ganha pão. Entendeu que existe um contrato vigente. Porque ele não assinou, mas pagou 60%. E ainda mandou mensagem pelo WhatsApp dizendo que ia mandar assinar no dia seguinte. Não mandou. Tenho gravado isso aí. Falei pra ele ontem. Tudo que eu estou falando pra você aqui, pro seu público, pra quem tá vindo, eu falei com o Eugênio. Não tô mentindo em nada aqui. Conversei com ele olhando nos olhos dele ontem no hotel onde eu tô hospedado aqui. Vamos trazer toda essa situação de forma cronológica, né? Desde o início. Você foi anunciado pra puxar o bloco por amor ao IAT. Como sempre fez nos últimos anos. E aí houve uma manifestação pública de um advogado de Aracaju, que é ex-vereador da capital. Não sei quem é, nem me interessa saber. Que é gerro do presidente Lula. Não me interessa. O Danilo II. Ele publicou nas redes sociais dizendo que... Não soube. Isso eu soube. Mas não me interessa quem é, quem é a parinha de quem. Não me interessa. Que o Netinho apoia atos e terrorismo. Podia ser Ana, João, Pedro. Quando uma pessoa fala que uma outra pessoa está financiando... Me mandaram o print de Brasília, do Instagram dele. Sim. Ele dizendo que o Antônio Netinho financia o terrorismo. Ele vai ter que provar na justiça. O senhor vai acionar ele? Lógico. Porque não é ele nele, não. Podia ser João Maria Pedro. Se alguém falar, foca o repórter. Financia o terrorismo. O senhor vai ficar quieto? Ou vai deixar alguém falar? Foi o que eu vim fazer aqui. Sou homem. Vim falar aqui a verdade. A vida... Financia o quê? Ele terrorismo, meu irmão? E quanto democracia? Eu? Netinho puxei bloco pra criança em Aracaju aqui. Os pais levavam os filhos crianças. É o terrorista? Fala aí, meu irmão. O senhor acha que o Yacht Club, o gênio... Como a gente fala na linguagem popular... Ele comeu corda do Danilo II. Ele pegou pilha com essa repercussão feita... A minha resposta pra você é que eu não tenho nada contra o Yacht Club de Aracaju. Ao contrário, eu respeito o Yacht Club. Fiz dois grandes shows pra eles em 2019 e 2020 com trio elétrico de quatro horas. Sem problema nenhum. O povo emocionado na rua. Eugênio é meu amigo, o Comodoro. E não tenho nenhum problema com eles, a não ser esse problema profissional como artista. De um contrato que eles têm que cumprir. Só isso. O que ele alegou pra o cancelamento? Não sou eu, Eugênio. Isso você pode perguntar pra ele. Seria antiético da minha parte ficar dizendo o que o Eugênio falou nesse aspecto aí. Falei outra coisa em relação ao contrato. E ele ia na minha casa. Mas isso aí, só ele pode responder. Sobre a substituição. O senhor foi substituído por Tatar, que inclusive é seu amigo. É meu vizinho. Seu vizinho. Eu moro no condomínio. Eu moro. E o que foi que aconteceu? Esse anúncio da substituição foi feita somente nas redes sociais. O Netinho não foi comunicado que o show teria sido cancelado? Pronto. Nunca na minha carreira aconteceu comigo isso. De me contratar e trocar. Primeira vez. Eu não tenho problema nenhum com isso, Foca. Porque é a opção do contratante. Ele pode me contratar e trocar. É igual uma roupa. Você compra uma roupa na loja. No mesmo dia você tem horas pra trocar. Não gostou, vai trocar. Ou tem o praus de validade de um produto pra você trocar. É normal. Não é negociação. E show é negociação. Então, Eugênio ligou pra Cris, que está aqui, que é minha vendedora de show, que mora comigo, por telefone. Dizendo, vamos trocar. Mas ele tinha um contrato comigo. Ele não documentou isso aí. O artista tem que ter isso documentado. Qual é o documentado? Um documento dele, um papel redido assinado. Ou um e-mail, que serve como prova documental. Não mandou. Então, eu fui saber da troca pela rede social do artista. Tomei um susto. Eu disse, peraí, Eugênio, meu amigo, um cara sério, não me avisou por um documento. Eu estou falando de prova documental. Não é ligar pro WhatsApp, porque isso não é prova. WhatsApp a gente fala o que quiser. Não mandou. Foi isso que aconteceu. Então, foi o que eu disse a ele ontem. Você quer resolver? Então, primeiro, você vai mandar um documento pra mim, informal, dizendo que eu não canto mais no IAT. Um documento, ou um e-mail, ou um documento e você assina com a firma reconhecida. Primeiro. Segundo, Eugênio, que você não sabe, o Brasil inteiro, fora da Caju, que conhece o que está acontecendo, está achando, estão me dizendo, que o IAT Clube está me acusando de ser financiador do terrorismo. Onde eu vou, viajo, eu conto. Gente, não é o IAT. Foi uma pessoa que você não acredita, Foca. Aí ele disse, por que você não fala publicamente? Não posso, Eugênio. Eu não sou o IAT. Você que tem que falar. É ele que tem que dizer qual foi o real motivo pelo cancelamento. E melhor, dizer que o cara que falou de terrorismo não fala pelo IAT. Porque as pessoas de fora daqui estão achando que foi o IAT, que não foi o IAT. E eu claramente que não tenho problema nenhum com o IAT. O IAT é uma instituição que eu respeito, é honesta, tem um trabalho lindo de esporte, de pró-vida. Jamais vai ter problema com o IAT. Nem quero. Meu problema é o contrato para ser cumprido. E vim aqui em paz para resolver. Agora, quem pode falar pelo IAT é o próprio Eugênio, não sou eu. Ou seja, o Netinho não vai acionar o IAT na justiça ou vai? Isso é outro papo. Aí você está falando do contrato. Do contrato. Essa questão burocrática. Falei para o Eugênio. Eugênio, vocês, a situação está me obrigando a colocar o IAT na justiça. Sim, entendi. Para ter o contrato cumprido. Ele fez o Netinho. Não quero o processo. Vamos cumprir tudo. E você quer também, claro. Só se for forçado pela situação. Porque já tem gente que querendo cancelar o show meu. Por causa do que falaram aqui que estão achando que foi o IAT. Então, se ele, o IAT vai fazer tudo. Então, beleza. Agora, vamos começar certo? Primeiro, mande o documento para mim. Me avisando documentalmente que eu não vou cantar mais no IAT. Porque você não me avisou. Falou por celular. Isso não é comunicado formal, documental. E segundo, faça uma nota pública em nome do IAT, dizendo que esse cara que falou de mim não fala pelo IAT. Porque as pessoas estão achando que foi o IAT que falou e não foi. Não está adiantando falar. Você, Eugênio, que é presidente do IAT, que tem que dizer para a sociedade Aracaju que essa pessoa que me chamou de financiar o terrorismo não fala pelo IAT Clube. Para as pessoas entenderem que não foi o IAT que fez isso. Foi a pessoa que fez. Entendeu? A respeito de... Tudo simples. Dois mais dois são quatro. A respeito de uma publicação. Porque é essa publicação que as pessoas passaram, de certa forma, a alegar, dizendo que o Netinho, inclusive o advogado ex-vereador, que o Netinho incentiva atos de terrorismo e vandalismo. Por conta de uma publicação no Twitter, se eu não me engano, que você fala a respeito dos CACs. 800 a 900 mil CACs no Brasil para a questão política, para eles poderem se manifestar, para que eles possam se mobilizar, quem sabe, em um golpe. Houve isso? Desculpe interromper. Antes de você concluir a sua pergunta, eu não vi aqui como pessoa física. Eu vim como artista. Então, meus atos de pessoa pública, eu não vou discutir em Aracaju. Eu respondo por mim. Pelo que eu escrevo, não pelo que os outros entendem que eu escrevo. Então, eu não vou falar aqui. Eu quero falar de música, de show de arte, eu falo. Mas falar disso aí da minha vida pessoal aqui, não vim como pessoa física. Vim como pessoa artística. Não fala aqui. Em outra ocasião. Eu vim como artista aqui. O artista tem nada a ver com isso. As minhas posições que eu tenho sobre qualquer outro assunto, comida, política, esporte, Ernesto de Souza da Júnior é pessoa física. Não é o artista. Entendi. Netinho, porque, veja só, hoje no país, os artistas, eles podem se posicionar e são aceitos por parte da mídia nacional quando eles se posicionam relacionados à esquerda. Olha, quando o artista... Não vou lhe responder de novo, porque eu não vou falar de política aqui. Desculpe, não vou responder de novo. Não, mas tranquilo. E aí, quando um artista se posiciona para a direita, ele é crucificado, ele é censurado, a gente acompanha vários casos, vários episódios desta natureza. Netinho é um caso, assim, que realmente a gente fica extremamente triste e horrorizado. Mas, Netinho, a respeito dessa conversa com o Eugênio, em 2024, Netinho pode voltar para Aracaju para fazer o show no Yacht ou já pode ter uma agenda em 2023, porque os fãs estão esperançosos, apreensivos para curtir Netinho em Aracaju. Foca, eu quero dizer ao senhor, mais uma vez aqui, que eu jamais vou deixar de cantar Aracaju de novo. Vou cantar aqui até morrer. Se me proibirem de cantar em trio, eu vou cantar na casa de alguém que me contrate. Nunca vou parar, nem nunca desejei parar de cantar Aracaju. Amo isso aqui. Não é por causa da minha pessoa que eu vou parar de cantar, não existe. Vai me matar? Vai mandar me matar? Então, eu, artista, jamais poderei voltar para o Yacht ano que vem, não esse ano, para não prejudicar outros artistas que já anunciaram. Ano que vem, se quiser, venho, lógico. Ou para outro bloco, não tem um problema com Aracaju. Cantar, amo cantar. É a coisa que eu mais vou fazer na vida. Não vou cantar sempre aqui. Então, olha, a agenda do Netinho está aberta em 2023. Se tiver contratante, Netinho volta para Aracaju ainda esse ano, antes do show, muito provavelmente, no próximo ano, no Yacht, se o convite acontecer. Mas, como aconteceu essa conversa amigável com o Eugênio, a gente espera que seja assim nas próximas semanas, né, Netinho? Que você volte para o Yacht, para que possa, de certa forma, por um ponto final. Isso. No próximo ano, né? Então, um recado para o povo sergipano. Itabaiana, que o Netinho puxou muito bloco lá, na Micarana, em Itabaiana. Um abraço a todos aí, hein? A parro desse estado todo. Sempre foi muito uma relação fraterna, carinhosa. Sempre. O meu recado é de agradecimento para Aracaju e Sergipe. O que eu posso dizer? Em abril vai ter Micarana, em Itabaiana. Netinho pode pintar lá, hein? Você está vendo essas pessoas que estão aqui? Sim. Vários fãs de Netinho aqui, acompanhando ele na agenda ontem à tarde e hoje o dia inteiro, né? Vou lhe fazer uma pergunta que eu fiz há pouco para um amigo meu, radialista aqui. Tem preço isso na vida de uma pessoa? Não tem. Não tem. Tem preço um fã que você conquista para a vida toda? Esses são os valores da minha vida. Não é carro, roupa. A gente morre, fica tudo aqui. Mas o amor, a gente leva com a gente, espiritualmente. O resto fica tudo. Esse pessoal que quer ganhar de cargo, fica tudo aqui. É o ego inchado, quer aparecer, não teve talento para construir minha vida, vai construir com o dinheiro dos outros. Não fui assim. Minha vida construiu com o meu senhor. Tudo que eu tenho, foi com o meu senhor. Ah, Netinho, mas você tem uma casa assim. Amigo, eu trabalhei para construir minha casa. Não roubei ninguém, nem aceitei favor de política, nem usei lei em Ruanê. Trabalhei. Ah, mas o seu carro... Eu comprei com o meu dinheiro. Trabalhei. Você trabalha? Trabalhe. É a meritocracia que muitos não aceitam. Netinho, como é que está a saúde atual? Como é que você está de saúde? Você está bem? Está fazendo tratamento? Posso responder, né? Rapaz, Deus é uma coisa que poucos sabem o que é. Eu aprendi, sempre fui fiel a Deus, mas no hospital eu aprendi. Quando eu saí do hospital, um dos médicos me disse que eu jamais correria. Saí na cadeira de roda. Já faço duas horas correndo sem parar. Você não acredita não? Eu lhe convido para correr. Duas horas. Duas horas. Sem intervalo. E já fiz 28 quilômetros sem intervalo. E já fiz 28 quilômetros de bicicleta. Com a empinha, batata doce e inhame na mochila comendo. E um amigo meu, advogado, me convidou para correr na São Silvestre ano que vem com ele. Sabe o que é, né? A corrida? Já estou treinando. Então, teremos Netinho no final agora de 2023 na São Silvestre. Não, rapaz. Hã? É isso, desse ano, ele foi agora. Ele foi, já lhe convidou para o final do ano. Quando virou, ele percebia. Agora, eu agradeço a sua pergunta. Fiz o meu check-up agora. Não tenho nada, André. Graças a Deus. Colonoscopia, endoscopia, tudo limpinho. É Deus ou não é? Tive tudo para morrer. E olha, a voz de Netinho está limpa demais. A dicção dele está perfeita. Obrigado de nada, senhor. Está perfeita, Dixão. Fez muito foneideologia? Muito. Muitas sessões. Então, Netinho, um abraço para você. Saúde. Muito mais sucesso. Parabéns. Muito obrigado. Está aí. Netinho, nessa entrevista, esse clarecedor aqui na tela da sua TV Etnet. Beleza.